Adriana, dê-me uma voltinha. A Adriana vem dos sócios da Mangueira e começaste como passista quando? Em 2008. E o que é para ti ser passista? Ser livre, expressão e fazer tudo. Então pronto, diverte-te, Adriana. Música Criação Moura O amor de Deus, que Bonavel, que Vá seja bin 기 dead, Jesus, Deus e Deus que serão num mundo sagrado. Jesus sumiu uma distância,us de Deus e anot��s de Deus. Que Deus amou so ai e vale a vogua moral, Legenda por Sônia Ruberti E aí